A gente acompanhou então cedinho a Polícia Federal cumprindo o mandado de busca e apreensão contra o deputado Gustavo Gaier do PL de Goiás. Os agentes estiveram na casa dele e também no imóvel funcional dele em Brasília. A investigação é relacionada a uma associação criminosa que é suspeita de desvios de dinheiro da cota parlamentar, que é aquele valor que serve ali para os deputados usarem para atividades e gastos relacionados ao mandato. Numa casa, na casa de um dos assessores do Gaier, foram encontrados R$ 70 mil em dinheiro vivo, apreendidos. Essa imagem que a gente está vendo é impressionante na tela. Esses mandados foram determinados pelo ministro do STF, Alexandre de Moraes, que foi criticado por Gaier em um vídeo nas redes sociais que ele postou logo hoje cedo, chamando inclusive os agentes da Polícia Federal de Jagunços. Vamos assistir. Eu acordo às seis horas da manhã com a minha porta sendo esmurrada pela Polícia Federal. Hoje eu sofri busca e apreensão da Polícia Federal, a mando do Alexandre de Moraes. Não consigo saber o porquê que eu sofri busca e apreensão. Assessores meus recebendo busca e apreensão. E onde que isso vai parar? Onde que isso vai parar? Vieram da minha casa, levaram meu celular, levaram HD, meu SD. Essa democracia relativa está custando caro para o nosso país. Numa sexta-feira, sendo que a eleição é no domingo, claramente, tentando prejudicar o meu candidato, Fred Rodrigues, aqui em Goiânia. Estou sendo tratado como um criminoso pela nossa Polícia Federal e pelo Alexandre de Moraes. Alexandre de Moraes, eu não sei se o senhor já percebeu, mas quando o senhor manda fazer uma busca e apreensão na casa de alguém, essa pessoa é como se recebesse naquele momento o carimbo de honesto. Como se naquele momento ela estivesse recebendo o carimbo de que é uma pessoa idônea, honesta, que luta pela democracia, que luta para libertar o Brasil. Então, eu não me envergonho de ter recebido a Polícia Federal na minha casa hoje, mas eu me envergonho das pessoas, senadores, que poderiam estar lutando para acabar com essa ditadura e optam por não fazer nada, por fingir que isso não está acontecendo. Bom, foco ali no discurso de perseguição política, né, Aguirre? Essa operação, então, citando ali, falsificação de documentos, criação de uma organização com fim de desviar recurso público. Explica melhor para a gente essa história. Exatamente, Natália. Essa investigação da Polícia Federal juntou diversos indícios de irregularidades envolvendo a aplicação dos recursos da cota parlamentar e do gabinete do deputado Gustavo Gair. A Polícia Federal lista uma série de achados ao longo da investigação para solicitar essa busca e apreensão, como, por exemplo, de que Gustavo Gair estava usando a estrutura, os recursos e os assessores do seu gabinete para fins particulares. A representação da Polícia Federal cita o uso de secretários parlamentares para a administração de uma empresa, de Gustavo Gair. Diz que a sede do escritório que ele alugava em Goiânia com a verba parlamentar era um lugar usado para o funcionamento de um curso de idiomas dele. E aí também a Polícia Federal foi além e descobriu que foi feita uma suposta fraude na constituição de uma organização sem fins lucrativos que teria o objetivo de receber verba de emendas parlamentares. Essas verbas ainda não tinham começado a serem articuladas, mas a Polícia Federal captou o início do esquema de fraude na constituição dessa organização justamente para permitir o posterior desvio. Mas as constatações envolvem a aplicação irregular desses recursos da verba parlamentar que servem em tese apenas para o exercício do seu mandato, para atividades relacionadas ao exercício do mandato, até mesmo viagens do parlamentar, a verba cobre, mas não para fins particulares, para bancar empresas que o parlamentar usa para auferir lucros. Então foi por isso que a Polícia Federal solicitou busca e apreensão, que foi cumprida na sede da empresa dele em Goiânia e também no apartamento funcional em Brasília. E a Procuradoria Geral da República se manifestou favoravelmente a essas buscas. É impressionante essa imagem que a gente vê do dinheiro ali no chão, no caso que foi encontrado no apartamento do assessor dele, né, Josia? R$ 70 mil em dinheiro vivo em tempos de pixo, que não deve faltar é fio nessa história para a gente puxar. Queria sua análise também sobre essa operação de hoje. Já a resposta que Gair deu ali, né? O discurso de perseguição política falando que quer atrapalhar, no caso, o candidato dele nas eleições em Goiânia. Como é que você viu essa notícia hoje dessa operação logo cedo? Natália, se as últimas horas da rotina do deputado Gustavo Gair fossem contadas num curta-metragem, o nome do filme seria Deus e o Diabo na Terra Plana do Bolsonarismo. Do dia para a noite, o Gustavo Gair foi figurante num palanque de aparência imaculada e protagonista de um caso de polícia. Na manhã dessa quinta-feira, ele recebeu, foi acordado pelos rapazes da Polícia Federal, né? E descobriu que é a principal estrela de um inquérito que apura o desvio do uso dessa chamada cota parlamentar. É dinheiro público, que deveria financiar atividades vinculadas ao mandato e estariam sendo usadas para fins privados. Na véspera, o deputado Gair tinha ornamentado um comício em que a Michele Bolsonaro e a Damares Alves, a senadora evangélica, convocaram os cristãos para votar no candidato do bolsonarismo à prefeitura de Goiânia, o Fred Rodrigues, que aliás está envolto também lá num caso esquisito, mentiu sobre a sua formação de advogado, descobriu-se que ele não é formado em coisa nenhuma, que na verdade o diploma é falso. E a Michele, ao pedir votos para esse Fred Rodrigues, que é apoiado lá pelo deputado Gair também, ela ensinou que, além de Deus, o seu marido também está nessa causa. Ela disse lá, ao discursar, que em breve teremos de volta o capitão. Então, assim como a Michele e o marido dela, o deputado Gair também é reverente àquela tese segundo a qual o Brasil está acima de tudo e Deus está acima de todos. O diabo é que a incursão da Polícia Federal indica que o Todo-Poderoso está tão acima que ele talvez não enxergue fenômenos como a rachadinha ou as rachadinhas da família Bolsonaro e essas mordidas na cota parlamentar apreenderam-se ali, mais de 70 mil, acho que 72 mil reais, grana viva na casa de um assessor do deputado Gair. Gair, ironicamente, na véspera, um outro deputado bolsonarista, Carlos Jordi, candidato a prefeito de Niterói, também apareceu utilizando no notiário, apareceu no notiário utilizando verba dessa cota parlamentar para pagar transportes de aplicativo para endereços famosos. Ele é do Rio, mas estava em São Paulo e usou ali o Uber, pagou com dinheiro da Câmara o Uber para frequentar a vida noturna paulista. Uma das notas, inclusive, menciona um endereço na Vila Madalena, uma casa de diversão adulta. Então, a cota parlamentar está sendo usada para esse tipo de despesa. O deputado Gair, ele ataca o ministro Alexandre Moraes, que ordenou essa batida policial e ensinou que é vítima de perseguição. Espera-se que ele tenha argumentos melhores para esgrimir em sua defesa. Do contrário, vai ficar mais potencializada, Natália, essa percepção de que o patriotismo do bolsonarismo mora dentro do cofre público, mora dentro do déficit público, faz bananeira, planta bananeira dentro dos cofres do Tesouro Nacional. Quando a Polícia Federal faz esse tipo de busca e apreensão, geralmente já se tem ali os argumentos, Aguirre, no caso, para a busca. Agora é a questão de aprofundar. Caso de mandado de prisão não tem nada envolvido ainda nessa etapa da investigação. Como é que a gente pode ver exatamente daqui para frente o desenrolar dessa operação? De fato, até porque para a prisão de um deputado, a Constituição, em tese, só permite prisão em flagrante. Até algum assessor poderia ser preso, poderia haver alguma coisa nesse sentido, mas mesmo com a apreensão de dinheiro vivo, até o momento não tem uma avaliação de que existam indícios suficientes para pedir a prisão de alguém. É claro que a busca e apreensão é solicitada quando já existem indícios mínimos e a Polícia Federal já estava aprofundando essa investigação, consta na investigação diversas trocas de mensagens até entre assessores, depoimentos. E agora, com a busca e apreensão, o caso deve ser aprofundado com mais provas para encaminhar já para a reta final, para o relatório final. Provavelmente não deve demorar muito para ser finalizado esse caso, porque o conjunto probatório já é relativamente grande, é relativamente robusto. Então, acredito que os investigadores vão analisar itens aprendidos, como aparelhos celulares, para verificar outros elementos de prova, mas encaminhar em breve para a reta final, no caso. É curioso, inclusive, a Polícia Federal sempre traz os nomes com muitas referências nas operações, né, Aguirre? E aqui essa operação se chama Descalculia, que é justamente o nome dado a um transtorno de aprendizagem relacionado a dificuldades com matemática, fazendo referência ali à ata falsificada, criação dessa organização. Explica um pouquinho mais para a gente como que é exatamente essa parte, essa criação dessa organização social, como que seria usado nesse sentido do que se tratava. Tem até um destaque aqui que no quadro social dessa entidade teria nomes de crianças com idades de 1 a 9 anos. É, exato. Pelo que eu entendi, eles tentaram simular que a organização social era mais antiga do que realmente era, porque estava sendo recém-criada, com o objetivo de apresentar um quadro já de muita prestação de serviço, um quadro de que fosse uma associação já em funcionamento, em pleno funcionamento e apta a receber verbas federais, porque para receber emendos parlamentares, receber verbas do governo federal, existe uma série de requisitos, não é qualquer organização, qualquer empresa, instituição recém-criada, que fica apta a receber essas verbas. Então, o objetivo dessas fraudes, dessa tentativa de parecer que era uma organização já em pleno funcionamento, era justamente para poder captar essa verba das emendas parlamentares e, de acordo com os investigadores, desviar esses valores federais justamente para o bolso do deputado e dos seus assessores, das outras pessoas envolvidas na investigação. É importante frisar que, nesse caso, ainda não havia, a organização ainda não havia captado recursos, tanto que só foi apontado, nesse caso, uma falsidade ideológica na Constituição, porque a organização ainda não havia começado a fazer essa captação. Uma dúvida que eu tenho, Natália, se me permite perguntar para o Aguirre, existe alguma evidência, Aguirre, de que essa investigação que envolve o deputado Gaia, ela é algum subproduto daqueles inquéritos que o Alexandre de Moraes conduz? Fake news, aqueles inquéritos sobre tentativa de golpe, isso daqui é subproduto daquilo ou não necessariamente? Exatamente. As provas foram colhidas na investigação sobre atos antidemocráticos, sobre o incentivo aos atos do 8 de janeiro, e aí, por meio do início dessa investigação, que a PF conseguiu ter acesso a diálogos de assessores, extraiu conversas e provas de irregularidades no desvio de recursos públicos. Mas, inicialmente, Gustavo Gaia estava sendo investigado sob a suspeita de participação em atos antidemocráticos, de apoiar o 8 de janeiro, por isso que o caso começou a ser distribuído sob a relatoria do ministro Alexandre de Moraes. Então, quem autorizou essa operação deflagrada nessa sexta-feira foi o ministro Alexandre de Moraes. E é até interessante frisar que, na verdade, quem acabou definindo a data de deflagração foi a Polícia Federal. O ministro tinha dado a decisão, eu quero até checar a data da decisão, peço até um minuto. O ministro deu a decisão de autorização da busca e apreensão no dia 18 de outubro. E aí, isso entra numa fila, tem um planejamento operacional e a Polícia Federal deflagrou nessa sexta, porque o deputado estava reclamando, dizendo que houve uma perseguição por causa do processo eleitoral, que está próximo agora no domingo. Mas isso, a decisão é bem anterior a esse final de semana e entrou dentro do processo de planejamento da PF mesmo. Muito bem. Então, ele falou ali, nesse caso, dessa perseguição, dessa proximidade com a eleição Josias e reforçando o ataque justamente ao Alexandre de Moraes, chamando os agentes da PF de jato.